Oi, gurias! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal pra mais um brechó online do Brechó do Iria Garimpa. Eu sou a Liz e sou eu que apresento pra vocês, de segunda a sábado, às 20h aqui no canal, um festival de garimpos lindos que temos disponíveis no Brechó. Fazemos envios pra todo o Brasil, então se tu gostar de alguma das nossas peças, pode me chamar nesse número do WhatsApp, me mandar o código ou o print pra ver se ela tá disponível ainda, tá bom? Lá também tu me passa teu CEP pra gente fazer uma cotação básica de mais ou menos quanto ficaria o envio de uma caixinha pra tua região. Temos a opção de montar caixinha, tá? Essa opção é que tu vai fazendo os teus garimpos, não precisa necessariamente ser em todos os vídeos, tá? Tu faz teus garimpos, faz o pagamento dessas peças em 24 horas e vamos deixando numa caixinha bem cuidadinha pra ti aqui no Brechó. Quando juntar um número legal de peças que tu queira que eu faça o envio, tu me solicita, a gente faz o fechamento, eu te passo o valor do envio e a gente já faz o envio da tua caixinha, tá bom? Então assim, ó, não te preocupa em achar que tu precisa garimpar em todos os vídeos, né? Ou todas as peças num único vídeo pra gente fazer o teu envio. Nossos envios é a partir de uma peça, não temos tamanho máximo, tá bom? Porém, né, tamanho, quantidade máxima, porém o correio, ele nos limita até 30 quilos em peças. Mas também temos a opção da transportadora que dá pra ser um pouquinho mais, tá bom? Então, não tem desculpa pra vir garimpar peças lindíssimas. Outro detalhe mega importante, né, antes de fazer teus garimpos é ouvir todas as informações da peça e depois disso, lá no ato, tu vai me mandar o código ou print pra ser garimpada a peça. Não temos nenhum tipo de prioridade, além do pedir primeiro, eu já faço a tua reserva, tá bem? Vamos começar nosso garimpo, gurias. Não esqueçam do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nada, nada. Outro aviso importante é, já estamos colocando peças de inverno mescladas nos vídeos, tá? Vamos ter sempre agora peças de inverno em todos os vídeos. Então, se tens interesse em garimpar inverno, fica ligadinha sempre acompanhando aqui o canal, tá? Peças de verão também vamos ter sempre. Vamos começar com um blazer lindo, 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 marrom. Ele é um xadrez, lindíssimo essa peça. Este blazer tem alguns detalhes, tá? Por exemplo, não tem um dos botões, ele perdeu um dos botões, tá? Ele tem bolso. O forro na parte, deixa eu ver aqui, qual das mangas. Aqui, ó, tem uma abertura na parte do forro de uma das mangas, tá? Não é muito grande, porém, ela existe. Tá? Eu aqui também, ó, no cantinho. Também tem. Tem algumas avarias, né? Alguns detalhes na parte do forro dele. E o botão que tá em foto. Ele é um blazer lindíssimo, da marca Kiefer. É uma peça vintage, uma peça CGC. A estampa do forro também é super linda, ó. Este blazer tem 106 de busto. 75 de comprimento, ele vai vestir melhor um M, tá? Um M, ele vai ficar melhor. Tá 32 reais apenas e é código 1. 32, código 1, este blazer. Lindíssimo, deixa eu mostrar a visualização dele aberta, ó. Lise, é masculino ou feminino? Ele tem o bolsinho, gurias. Porém, já, né, sabemos que a moda agora não interfere em nada. Ter bolsinho ou não ter bolsinho. Já peguei blazers curtinho. Muito estilo feminino com bolsinho também. Então, já não interfere mais, tá bom? Código 1, este moço. Hoje vamos ter bolsas e remarcação de alguns calçados também. Fica ligadinho pra não perder nada, nada, nada deste vídeo. Temos agora um vestido jeans. Aqui na parte de cima não é jeans, tá? Eu disse que era um vestido jeans, mas essa parte de cima não é jeans. Ela é um tecido mais encorpado. Aqui na parte de baixo é um jeans, é uma sarja, na verdade. Uma sarja mais fininha. Ele é um vestido abertinho, super bonito também. Bem a carinha vintage, assim. Tá bem lindo, dá pra te dar muitos colês com ele, tá? Só não tá passado. Tem 92 de busto, 110 de comprimento, é um vestido midi, tá R$ 25,00 e é código 2. R$ 25,00, código 2. Este lindo. Temos agora uma blusa toda linda. Essa blusa, eu lembro, né? As garimpeiras raiz que estão há muito tempo aqui no canal. Não sei se todas lembram, mas eu acho que a Raquel vai lembrar. Que teve uma peça que eu apresentei pra vocês. A Raquel é claríssima, olha a senhora. Eu apresentei pra vocês, tava gravando. No meio da gravação eu enxerguei que tinha estampa de uma mulher. Eu levei um susto. Hoje eu lembrei disso, porque tem uma moça aqui nessa estampa também. Ela tem a parte da manga, veludo molhado, da golinha aqui, ó, em veludo molhado. Na frente é um crepe e atrás é tipo uma malha, assim. Não sei bem qual a definição. Ela veste 120 de busto, 61 de comprimento, tá R$ 20,00 e é código 3. R$ 20,00, código 3. Temos agora, da marca Pichuca, um vestido em liganete. Ó, ele é estilo uma onça vermelha. Também tá super bonito. Olha a manga dele, ele tem um acabamento de telinha. Oi, Ravi, tu quer dar um oi pras gurias? Tu caiu, meu amor. Tu caiu. Vamos dar um oi pras gurias. Peraí, gurias, vamos dar uma pausa. Dá um oi pras gurias? Não quer? Vem no qual da vó? Não. Não, não quer. Caiu, se machucou, não. Agora saiu procurando. Cadê a minha mamãe? Gurias, esse vestido aqui, ele veste 100 a 104 de busto, 111 de comprimento. Tá R$ 22,00 e é código 4. R$ 22,00, código 4. A próxima peça, temos esta blusa pretíssima, gurias, linda, linda. Ela é estilo uma bata. Tem um acabamento em renda, aqui um aplique em renda, ó. Até aqui assim na parte da gola. O tecido tem um toque bem gostoso, tá? Não sei bem que tecido é, mas tem um toque bem gostoso. Essa blusa aqui é tamanho M na etiqueta. Tem 110 de busto, 73, desculpa, 63 de comprimento, R$ 24,00, código 5. R$ 24,00, código 5. A próxima peça, lindíssima, temos este blazer curto, maravilhoso, gurias. Ele é um vermelho, um pouquinho mais fechado do que tá mostrando no vídeo. Olha estes botões, todo trabalhado nestes botões, desta marca aqui. Olha aqui a parte do fogo. Lindíssima, bolinha, não chega a ser arredondada. Ela tem um detalhe assim, ela tá muito bonita. Aqui é só um coisinhozinho. Que nervoso. Tá? Não vou ficar passando a unha, mas aqui é só um papelzinho que acho que pegou a nada de lavar. Este moço não tem bolso, tá? É bolso fake. Maravilhoso, maravilhinho, essa peça, eleganterna. Ele veste 112 de busto, 65 de comprimento, tamanho 50 na etiqueta, mas ele tem 112 de busto. Ele vai, né, servir um 44, provavelmente. Ele tá R$39,00 e é código 6. R$39,00, código 6, este blazer maravilhindo. Temos agora uma sobrelegue, acho que é um liganete, tá? Um liganete, assim, um toque mais geladinho. Ela é em poá, o decote dela é em ver, tanto na parte da frente como na parte de trás. Essa lindeza aqui, veste de 100 a 108 de busto, 77 de comprimento, R$23,00, código 7. R$23,00, código 7. Seguindo, temos um vestido lindo, um vestido midi, um vestido midi lindíssimo. Ele é um sitin, tá? Ele é um sitin, ó, bem gostoso o toque. Ele é da marca Flávio Ramos, super bonita essa peça. Um vestido bem bonito, uma estampa bem diferente. Ele veste 104 de busto, 100 de comprimento, lindo esse vestido. Tá R$25,00 e é código 8, R$25,00, código 8, este vestido lindíssimo. Ele é um sitin, muito bonito. Temos agora uma blusa, estilo uma túnica. O tecido é bem encorpado, gurias, tá? É um tecido bem encorpado. Ele é uma peça 100% algodão. CGC da Malve. Da Malve, gurias, ó. Pensa na peça top. Essa lindeza aqui, ó. Linda, linda, linda. Ela veste 120 de busto, essa blusa. 72 de comprimento. Tá R$29,00 e é código 9. R$29,00, código 9. Ela é um tecido bem encorpado, tá? É um tecido mais grossinho. Ó, um tecido mais grossinho. Bem encorpado e uma excelente qualidade. Temos agora uma camiseta. Califórnia. Também super bonita. Dá pra te dar uns rolê com ela. Dá pra te fazer uma academia, né? Dá pra te dormir, fazer uma academia. Dá pra te dar uns rolê tranquilamente. Ela tem 120 de busto, gurias. Na etiqueta... Não, desculpa. Ela tem 110 de busto. É a outra que tem etiqueta. Tamanho G na etiqueta. Ela vai vestir um G, tá? Um MG. 70 de comprimento. Tá R$15,00 e é código 10. 15, código 10. Dá pra te ir pra academia com ela. Dá pra te dar uns rolê tranquilamente, tá? Temos agora um vestido da marca Daiane, gurias. Da marca Daiane. Ó, ele é um vestido encerado, tá? Ele é um vestido encerado. Ele não é couro. Aqui, assim, ó. Ele estica, tá? É um vestido preto que estica. Não sei que tecido é na parte de cima nem na parte de baixo. Ele tem fechizinho. Ele tá bem bonito. Aqueles vestidinhos na régua, sabe? Ele tem... É tamanho GG na etiqueta. De 110 a 115 de busto. 91 de comprimento. De cintura 96 de quadril 120 a 130, tá? Ele tá bem lindo. Ele tá R$29,00 e é código 11. R$29,00, código 11. Eu amei esse estilo na régua. A próxima peça, temos agora este blusão de inverno, né? Uma peça de inverno, gurias, tá? Um tricôzinho de inverno, ó. Lindo. Super conservado. Nada de bolinhas. Tem este acabamento na gola com botões. Essa peça aqui vai vestir um tamanho M, tá? Tem 104 de busto. Estica até um 110. Mas é tamanho M, 51 de comprimento, tá? R$32,00 e é código 12. R$32,00, código 12. É uma peça de inverno. Vou virar minha folha. E lembrando a vocês do like, outro detalhe importante, gurias. Quando eu falar blusão, não quero dizer que seja uma blusa grande, tá? Blusão é peça de inverno. Aqui no sul a gente fala, é um blusão. Não necessariamente uma peça grande, blusão é blusa grande. Quer dizer, blusa de lã, tá bem? Seguindo, temos agora um moletom, né? Um moletinho. Ele é mais fininho, pretíssimo, antissocial. Da Marisa Atitude, tá? Da marca Marisa Atitude. Pretíssimo. Uma peça extremamente nova, extremamente cuidada. Tem 100 de busto, 61 de comprimento. Tamanho M na etiqueta. Veste um PM. Tá R$25,00 e é código 13. R$25,00, código 13. É um moletinho. Tá mais que mim. Seguindo, temos uma calça lindíssima, estilo alfaiataria, né? Mas não é bem no modelo alfaiataria. Ela é uma calça de chamois. Não é chamois. Não é oxford. Chamois, oxford. Eu acho que é chamois. Eu esqueci o nome, gurias, tá? Ela é uma calça da marca Cotton Colors. Ó, da marca Cotton Colors. Super linda. É uma calça elegantérrima. Ela é marrom, tá? Bem estilo vintage. Um cos extremamente alto. Tem, assim, ó. Tipo, se tiver 0,5% de elastano, é ruim. Essa calça aqui... É, tem 1% de elastano. A Erika viu verde, gurias. Eu vejo marrom. Pode ser que ela seja verde, tá? Pode ser que ela seja um verde marrom. Não, mas eu acho que é marrom, tá? Nossa, minha mãe tentando me ligar agora. Bem no meio do vídeo. Peraí, gurias. Voltando, gurias. Ela veste de 76 a 78 de cintura. 110 a 112 de quadril. 100 de comprimento. Tamanho M na etiqueta da marca Cotton Colors, tá? Uma calça lindíssima. Tá 35 reais e é código 14. 35, código 14. Quem ama um colete, olha só este lindo lã, tá? Um colete de lã acrílica. Super lindo, super cuidado. Praticamente bolinhas. Praticamente bolinhas. Nem tem. Nem vi, na verdade, né? Lindíssimo este colete. Olha o ponto dele. É um ponto vazadinho. Ele veste 110 a 116 de busto. 74 de comprimento. 32 reais, código 15. 32, código 15. Lindíssimo. E falando em lindíssimo, olha este cardigan maravilhoso. Em tricô, mais grossinho também, assim. Deixa eu ver aqui. Da Renner, gurias. Da loja do shopping. Olha só. E ele é bem alongado. É um tricô da Renner, tá? Um cardigan. Super lindo. Deixa eu ver só a composição deste tecido. Não diz aqui. Não tem a composição. Ele veste de 100 a 110 de busto. Tá? Ele vai vestir um MG. Um G pequeno. Eu acho melhor um M, tá? 90 de comprimento. Ele tá a 39 reais e é código 16. 39, código 16. É. Na verdade, não é um MG. É um PM, por exemplo. Mas acho que um M bem raiz mesmo, ele fica melhor. A próxima peça, temos este vestido. Em viscose. Da marca Exuberante. Lindo, lindo, lindo também, ó. Vestido mais estilo batinha, mais abertinho, assim. Ele veste 110 de busto, 92 de comprimento. Ele vai vestir um G, tá? Não é um GG, apesar de ser GG na etiqueta. Tá 25 reais e é código 17. 25, código 17. É, eu acho melhor, de repente, um MG. Tá? Porque aí tu usa mais soltinho, então pode pôr um 5. Mas um G vai. Seguindo, temos agora esta saia. Lindíssima. Parece a irmã daquela de lésio de ontem, gurias. É o mesmo modelo. O mesmo de bolsinho. De bolsinho, não. De botões. É uma peça da Marfino. Tô tentando ver. Eu acho que é algodão, tá? Ó. Eu acho, quase certeza, que é algodão essa peça. É uma saia da Marfino. Lindíssima. Que veste 72 de cintura, 104 de quadril, 82 de comprimento. Tamanho PP na etiqueta. Mas veste um P, né? Tá 25 reais e é código 18. 25, código 18. Essa saia é lindíssima em algodão. Agora, temos um vestidinho lindo, lindo, lindo. Branco, gurias. Branco. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Eu só quero... Parece que é umas pintinhas que ele tem. Não, mas não é umas pintinhas. Ele tá bem branquinho. É só alguma coisinha, tipo um pelinho que pegou nele. É um vestido branquinho, gurias. Lindo. Tem ainda aqui nessa parte, como se fosse uma blusinha. Essa renda, tá? Vestido de alcinha. Lindo. Deixa eu ver se tem uma etiqueta aqui. Olha, gurias. É um vestido da Mercato. É um vestido da Mercato, que é da mesma linha da Malve. Ele é forrado, tá? É uma peça forrada. Ele tem 102 de busto. 94 de comprimento. Estica um pouquinho a cintura, tá? Vai de 80 a 100 de cintura. 130 de quadril. Ele tá 29 reais e é código 19. 29, código 19. Lindo esse vestido. Temos agora uma blusa também bem linda. Olha o acabamento dela na manga, assim. Fica abertinho no ombro. É uma blusa em viscose. Tá? Uma blusa em viscose. Super gostoso esse toque. Às vezes até gosto de ver o tecido, gurias. O tecido da etiqueta, né? Porque eu acho tão bom o toque. É 100% viscose, mas é viscose de rica. É muito bom esse toque. Ela tem 126 de busto. 65 de comprimento. Na etiqueta EXGG. 23 reais, código 20. 23 reais, código 20, essa blusa. Lindíssima. Uma blusa muito bonita. E falando em peça muito bonita, temos esta camisa também, gurias, que deveria estar passada, né? Mas é aqui. Nem é meme que eu tenho medo de passar. É uma camisa. Um quase branco off, tá? Quase um branco off. Ela é 100% linho. Toda bordada aqui. Uma camisa de linho. Lindíssima. Lindíssima. Elegantéria. Perfeita. 118 de busto. Tamanho G na etiqueta. Ela vai vestir melhor um G mesmo, tá? Vai ficar melhor um G. 67 de comprimento. Tá 35 reais. E é código 21. 35, código 21. É uma camisa 100% linho. Linho 100%. Temos agora um colete. Um creme bem clarinho. Tá? Tecido mais encorpado, assim. Com elastano. Da marca Bela Menina. Este colete. Este colete. Veste 90 de busto. Fechadinho, tá? Vai de 90 a 94. 64 de comprimento. Tá 23 reais. E é código 22. 23 reais. Código 22. Agora, temos este vestido poderoso. Lindo, lindo, lindo. Olha só. Da marca Morena Rosa. Olha só. O ousado desta peça. Lindíssimo. É um vestido da marca Morena Rosa. Que veste de 100 a 110 de busto. Na etiqueta tamanho GG. 81 de comprimento. Dá pra dar uma mexida no comprimento dele um pouquinho, né? A cintura aqui, ó, da saia, vai de 80 a 100, tá? De quadril de 110 a 120. Ele tá 35 reais apenas. 35. E é código 23. 35, código 23. Este vestido Morena Rosa. Mega ousado. Agora, temos um cardigan. Lindo, lindo. Da Marisa Gurias. Tamanho GG na etiqueta. Vamos ver a disponibilidade real deste GG. Pra uma pessoa que veste GG. Ó. Bem bonitinho ficou. Bem bom. Tá? Uma peça GG bem legal. Serve super um GG, Gurias. Ele é um tecido mais encorpado, assim. Tipo um modal, tá? Uma linhazinha. Este casaquinho aqui tem 64 de comprimento. Ele tá 28 reais e é código 24. 28, código 24. Eu tava olhando aqui, ó. Tem um pouquinho mais claro. É só da costura aqui, tá? É só isso que tem. Coisa mais querida essa peça. Lindo, lindo. 28 reais, código 24. Érica, traz água pra mãe, por favor. Tem que tomar água, Gurias. Tô quase tomando pouca água agora. Seguindo, temos uma calça também. Um tecido bem gostoso. Geladinho, assim. Não é um liganete, eu acho, Gurias. Se é, é de rico liganete. Mas não é. Bem mais encorpado que um liganete. Tá? Uma calça. Ó, ela tem a perna um pouquinho mais estreita. Ela não é uma leg. Tá? Ela não é uma leg. Fechizinho. Bolso com feche. Ela tem bastante alastano, mas ela não é uma leg. Porque ela é mais soltinha, assim. Ela não é uma leg. Vou dizer dez vezes. Essa calça aqui, veste tamanho G na etiqueta. De cintura, vai de 84 a 104. De quadril, de 130 a 150. 97 de comprimento. Essa calça aqui tá 32 reais e é código 25. 32, código 25. Nossa próxima lindeza, temos este blazer, Gurias. Ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Ele tem todo um brilho, Gurias. Ele é todo brilhoso, assim, ó. É um tecido brilhoso. Não sei se vai dar pra ver bem no vídeo, tá? Ele é um tecido brilhoso. Mais encorpado. Ele não é um tecido macio pela parte de fora, tá? Ele é uma peça forrada, tá? Por dentro é um tecido macio, mas por fora ele é mais crespinho. Tá? É um tecido crespinho. Branquíssimo esse blazer mais curto. Muito diferente. Muito lindo. Esse blazer aqui tem 116 de busto. Deixa eu só ver aqui, peraí. 116 de busto. Eu vou provar. Pra gente ter mais ou menos uma ideia e eu poder relatar, né? O toque dele por dentro, Gurias. Por dentro. Ó. Aqui, ou tu dobra essa parte da manga ou vai tocar um pouquinho na tua pele, tá? É uma coisa meio diferente tocando na pele, tá? Não é uma coisa insuportável, né? Se eu andaria com ele, vão me perguntar. Não sei, Gurias, porque eu tenho um tique com tecido. Se tu não tem tique com tecido, dá pra andar super de boa. Eu não sei se eu andaria por causa do meu tique com tecido. Ah, ó. Ele super fecha. Né? 103 de busto. Dá até pra tu fechar, Gurias, tá? Ele é bem lindo. Bem lindo mesmo. 63 de comprimento. Ele tá 35 reais e é código 26. 35, código 26. Eu acho que se dobrar ele aqui, a manguinha, ó. Dá pra usar melhor. Quem tem inflição com o tecido. Não é uma coisa que vá ficar uma coisa assim, ó. Né? Eu sou chata. Mas não é um toque muito bom pra mim, Gurias. Se tu é que nem eu. Né? Já vi. Código 26. Tá? Não esqueçam, Gurias, deixem o like, se inscrevam no canal, pra não perder sempre muitas lindezas. Temos agora este camisão. Lindo, lindo, lindo. Ele tem uma leve transparência, tá? É um camisão bem alongado, ó. Lindo de bonito. Este camisão, veste 114 de busto, 84 de comprimento. Ele tá R$29,00 e é código 27. R$29,00, código 27. Agora temos uma blusa linda, num azul maravilhoso. Maravilhoso, Gurias. Se não sair, eu vou fugir com esta peça. E é sério, Gurias. Esta peça é linda. É uma blusa mullet, tá? Ela veste 110 a 120 de busto. Na frente é um crepe e atrás ela é uma viscolaica. Tem estes decotes aqui na parte de trás. 66,70 de comprimento. Tamanho G na etiqueta. R$29,00, código 28. R$29,00, código 28. Que ela tá lindíssima, além desta cor maravilhosa. Olha que luxo, Gurias. Preto e azul. Preto fica lindo com tudo. Azul e rosa, então, maravilhoso. Agora temos um vestido. Gurias, o verde tá muito mais bonito, pessoalmente, do que tá aparecendo no vídeo, tá? Ele tá bem desbotado no vídeo, pelo menos do que eu tô vendo. Ele não tá nada desbotado. Ele tá lindíssimo. Ele tem uma amarração bem longa. Ele dá pra fazer um laço gigante. Leandro fez o laço, tá? Eu abri aqui só pra mostrar pra vocês que ele é transpassado. Deixa eu fechar aqui agora. Esse vestidinho, Gurias, ele tem 110 de busto, tá? 97 de comprimento, tamanho 44 na etiqueta. De cintura, vai de 80 a 110, tá? Ele vai porque ele tem um elástico aqui, ó. Ele vai ficar bem... 122 de quadril. Achei bonito. Ele é todo bordado, ó. Todo bordadinho. Ele tá 34 reais e é código 29. 34 reais, código 29. Da marca Jessica, a loja do shopping. Da Jessica, a loja de shopping, Gurias. Temos agora esse vestidinho. Também bem bonito, ó. Com os apliques aqui, umas estrelinhas, umas bolinhas. Ele parece ser em modal. Todo no brilho, Gurias. Todo parece um glitter. Parece que ele foi banhado em glitter, esse vestido. Ele é muito diferente, muito bonito. Também acho que é aquele vestidinho que dá pra tu usar de tênis, sabe? Então, ele veste 102 a 110 de burro. Tamanho G na etiqueta, 90 de comprimento. Veste um MG. Tá 20 reais e é código 30. 20 reais, código 30. Temos uma regata. Olha que linda essa moça. Ela tem, ela é em viscose na parte da frente. Isso aqui é tudo bordado e aqui é uns apliques, ó. Na parte de trás, é um tecido que parece ser uma renda, assim, ó. Muito diferente, muito bonito. Também bem pretinha essa peça. Essa regata aqui... Deixa eu ver aqui. Tem 110 de busto, 67 de comprimento. Tá 24 reais e é código 31. 24, código 31. Essa linha. Seguindo, temos uma blusa diferentona. Ela tem um pequeno detalhe. Olha, ai que gostoso esse tecido. Olha aqui o acabamento dela. Ela é um tecido sedoso, assim, sabe? Cintilante. Aqui, gurias. Ela tem, tipo, uma manchinha, tá? Mas como tem essas mesclas nela, não dá pra notar a diferença. Eu, particularmente, achei que não dava pra notar a diferença. Olha que linda essa blusa. Ela é usada assim, ó. Lindíssima. Bem diferente. Gente, o tecido é muito gostoso, tá? Ela é forrada. Ela tem... Veste... Peraí. Tá, achei. De 100 a 110 de busto. 70 de comprimento. Tá 20 reais. 20 reais. E é código 32. 20 reais essa blusa. Código 32. Linda. E falando em blusa linda, olha essa aqui em modal, tá? Ela é em modal, uma peça azul marinho, com tecido encorpado, tá? É pra um friozinho, assim, ó. Ela é transpassada e tem uma abertura na parte da frente, uma golinha mais alta. Uma sobrelegue lindíssima, pra usar com uma lega com cosalto, ó. Fica muito diferente. Muito, muito bonita. Essa blusa aqui veste de 100 a 110 de busto. 82 de comprimento. É bem alongado. Tá 29 reais e é código 33. 29, código 33. A próxima peça, gurias, do meu coração, é o máximo. Temos uma leg térmica, tá? Uma leg térmica de veludo. Ela é um veludo muito encorpado. Ela não é aquela meia. Tem uma meia que se compra, tá? Que ela também é bem esse estilo. Porém, essa daqui não é uma meia. Ela é uma leg mesmo. E é mais encorpada que a meia. E acho que é mais térmica que a meia. Tá, ó. Ela tem bastante elastano. É aquela peça quentíssima. Quentíssima, gurias. Se não sair hoje, eu sou capaz de levar pra mim essa calça. Sério. Ela veste de 74 a 94 de cintura. De quadril vai de 100 a 114. 98 de comprimento. Ela tá 35 reais e é código 34. 35, código 34. Ela tá maravilhosa. Pra usar com uma bota, fica um luxo. Seguindo, temos agora uma pantacour. Ela parece ser um moletinho, tá? Da marca Lana Foil. Super bonita. Um rosa bem lindo. Bolsinho. Uma pantacour. Parece ser um moletinho, tá? Esse dia é mais encorpado, mas... Apesar de ser um pouquinho mais levinho, né? Mais encorpado. Essa calça aqui... Veste de 72 a 102 de cintura. 120 a 140 de quadril. Ela é tamanho G na etiqueta. Ela vai ficar melhor um G, tá? Não um GG. Um G. 91 de comprimento. Tá, 29 reais. E é código 35. 29, código 35. Outra peça lindíssima que eu me apaixonei foi nesta camisa. Olha só que tudão essa camisa. Linda, linda. Da Authentique. GG na etiqueta. Linda essa camisa, gurias. Muito, muito bonita. Ela é um lilás. E ela tem um brilho, ó. Uns detalhes em brilho. Umas mistras, né? Essa camisa tem 106 de busto. 75 de comprimento. 29 reais. Código 36. 29 reais. Código 36. Eu tô na cabeça que eu falei a calça é 36. A calça é 35. Ia ser 36. Se eu invertir, desculpa. Temos agora um casaco bem lindo, estilo um blazer alongadérrimo com os botão de flor. Olha. Lindíssima essa peça. Este blazer, deixa eu ver aqui. Tem 102 de busto. Não vai dar pra mim. 87 de comprimento. Que é bem alongado, tá? Ele é bem alongado. É uma peça forrada, ó. Uma peça forrada. Lindíssima. Tá? Ombreiras. É um tom de cinza, um bege, um cinza, assim. Desculpa, mulheres. 102 de busto. 87 de comprimento. Parece um M, tá? Tá 59 reais e é código 37. 59, código 37. Me parece ser um tipo de sarja, tá? O tecido dele, assim, um tipo de sarja, ó. Bem bonito. Temos agora uma calça toda estilosa da Biotipo. Aqui tem uns apliquezinhos. Linda também essa calça. Com bastante elastano. Uma calça da Biotipo. Biotipo. Tá com as informações do outro lado da folha. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Essa calça aqui veste de 82 a 90 de cintura. 110 a 120 de quadril. 44 na etiqueta. Tá 30 reais e é código 38. 30 reais, código 38. Novíssima. Novíssima mesmo. Gurias, agora temos algumas bolsas, tá? Lindas também. Temos essa bolsa da marca Dourado Brasil. Ó, ela não é couro, mas tá impecável, tá? Aqui na parte de fora é impecável. Ela tem bolsinho aqui. Bolsinho na parte da frente e no meio também. Deixa eu ver aqui, ó. Bolsinho tá top. Deixa eu olhar por dentro. Pra descrever. Não esqueçam do like, gurias. Por favor. Entrou o feixe. E aí, meu... Minhas unhas atrapalham. Olha, ela é bem grande. Tá? Tem só divisória... Não tem divisória. Ela só tem um bolsinho aqui do lado. Essa bolsa aqui... Tá 35 reais e é código 39. 35, código 39. Ela é grandona, tá? Ó, é uma bolsa grandona. Não é couro, gurias. Meu celular tá avisando que tá com 20% de batuja. Código 39, tá? A próxima peça... Temos essa linda. Não é de ouro, mas é de couro. Uma bolsa da Dimarles. Estruturada. Um bege linda, linda, tá? Aqui, ó. Tem uma arquinha aqui. Um pouquinho saindo a coloração dela. Tá? Olha só as alças. Ela é muito diferente. Muito, muito bonita. Ela é couro, tá, gurias? Ela é couro. 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 Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Toda estruturada. Algumas marquinhas de uso por dentro. Tá? Mas tá bem bonita. Da marca Dimarles. Ela tá 45 reais e é código 40. 45, código 40. É essa bolsa diferente e linda. Falando em diferente e linda. Temos uma rafite, gurias. Ó, uma rafite estilo prateada. Também. Não é couro, mas tá impecável. Tá? É uma rafite original. Lindíssima. É uma... É uma bolsa sem uso, gurias, tá? Que que é isso aqui por dentro? Aqui, ó. Não sei. Deve ser pra colocar o celular, gurias, ó. Tem um coisinho que parece que cola. Deve ser pra pôr o celular. Só pode. Tá? Ela é uma bolsa sem uso da rafite. Lindíssima. Linda, 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 linda. Essa bolsa da rafite, linda, 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 tá 39 reais e é código 41. 39, código 41. Uma rafite sem uso, gurias, linda. Código 41. A próxima é quase gêmea de uma que já teve aqui. Ela é quase gêmea. Ela é muito bonita. Tá? Também é de couro. Uma bolsa bem grandona. Lindíssima. Essa aqui as alças são mais grossinhas. E ela tem umas pintinhas vermelhas aqui na alça. Tá? Dá pra até virar por baixo e nem mostra. Ó. É uma bolsa bem grande. De couro, gurias, de couro. Deixa eu abrir aqui. Pra mostrar pra vocês por dentro. Ela tem um jornal. É uma outra bolsa sem uso. Tá? É uma outra bolsa sem uso. Tá? Ela tá com uns enchimentos ainda de jornal. Ela é couro. Tá? Ela só tem algumas marcas assim. Tipo, da vida mesmo. Da vida. Ela só tem umas marcas da vida. Essa bolsa aqui tá R$59,00 e é código 42. R$59,00 e código 42. Hoje foram essas bolsas. Agora eu vou fazer uma remarcação de calçados pra vocês, tá? Vou dar uma pausa e ajeitar um pouquinho aqui. Gurias, vou fazer uma remarcação de calçados pra vocês. Vamos começar com este lindo aqui, ó. Da moleca sem uso. Tá? Moleca sem uso. Sete centímetros de salto. Vinte e três centímetros. A palmilha é dele, tá? Tamanho 35. Ele tá R$20,00 e é código 43. R$20,00, código 43, tamanho 35. Um escarpão lindo, 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 sem uso também, da marca Carol Carleto, que calça tamanho 38. Deixa eu ver aqui. Tá R$15,00. R$15,00. Ele tem... Deixa eu ver o saltinho. Não foi medido. Peraí, gurias. Deixa eu medir rapidinho o saltinho, enquanto isso, tu vai deixando um like, tá? Se inscrevendo neste canal. Amanhã tem live, gurias. Nove centímetros de salto. Tá R$15,00 e é código 44. R$15,00, código 44. Mais agora, mais um. Temos um píptu e da Via Marte, também, sem uso. Este píptu e da marca Via Marte. Sete centímetros e meio de salto, calça tamanho 35. Tá R$20,00 e é código 45. R$20,00 este píptu e sem uso, Via Marte, código 45. Temos uma sandália da Schultz, agora. Uma sandália cobre, da marca Schultz. Linda, linda, linda. Olha, gurias, vou dizer, só. Esse salto tá top, tá? Ela é usada, mas o salto tá poderoso. Este salto agulha. Nove centímetros de salto. Calça tamanho 36. R$20,00, código 46. R$20,00, código 46. Ela é da marca Schultz. Acho que é assim que se pronuncia, né? Temos agora um tênis. Ele tem um detalhe amarelo aqui na frente, gurias, tá? Aqui e aqui. É um tênis camurçado, sem uso. Este tênis aqui... Ele calça tamanho... Peraí. Só um pouquinho, gurias. Gurias, ele não vê o tamanho nele, tá? Ele tem 26 centímetros, essa parte aqui de baixo. Ele tá R$10,00 e é código 47. R$10,00, código 47. Deixa eu ver aqui. Peraí. Voltei. Dei umas invertidas aqui, mas já me ajeitei, gurias. Temos agora este lindo, pípto e maravilhoso da Arezzo, gurias. Usado umas... Mega conservado, tá? Na verdade, ele só tá descolando um pouquinho este detalhezinho aqui da palmilha, que ela nem é inteira no pé. Tá? Onde diz a marca Arezzo. Ele tá bem lindo. Ó, ele é um prateado. Este pípto e... Calça tamanho 36, tem 7 centímetros e meio de saltinho. Tá R$25,00 e é código 48. R$25,00. Código 48. O próximo, temos outra moleca, linda, novinha também. Este aqui tem 6 centímetros e meio de salto, 22 centímetros. Tá? Tamanho 33. Deixa eu ver aqui. Tá R$20,00 e é código 49. R$20,00. Código 49. O próximo, temos esta sandália nude, poderosa, salto agulha. Também, ó, sem uso. Acho que só foi provada na loja, tá? Linda, linda, linda. Toda tramadinha. Ela tem 11 centímetros de salto. Calça tamanho 35. Tá apenas R$25,00. E é código 50. R$25,00, código 50. O próximo, temos este lindo, Anabela. Num rosa poderoso. Calça tamanho 39. 7 centímetros e meio de salto. Tá R$20,00 e é código 51. R$20,00, código 51. O próximo, temos esta lindeza aqui. Olha este rosa metalizado. Maravilhoso. Plataforma. Lindo, lindo, lindo essa sandália. Da marca Ágara Almeida. Essa lindeza aqui tem 12 centímetros de poder. 12. Calça tamanho 35. Tá R$25,00. E é código 52. R$25,00, código 52. E, pra encerrar o poder, gurias, temos este outro areso. Lindíssimo, sem uso. Tá? Um areso de R$289,00. Por apenas R$25,00, este poderoso. R$25,00. Ele calça tamanho 35. Lindo, lindo, lindo. E é código 53. Código 53. E foi a nossa última peça deste vídeo de hoje. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Lembrando, nos vemos amanhã na live, gurias. Não esqueçam do like, de se inscrever no canal. Pedidos é sempre por este número do WhatsApp. Que agora eu não sei. Mudando o ângulo, né? Não sei se ia ficar aparecendo direitinho, tá bom? Nos vemos amanhã. Um beijo. Amo, amo, amo vocês. E até mais.